44 anos, 1 metro e 64, 66 lutas, 66 vitórias, perdão, 66 delas por nocaute. Milgerman Baltazar, norte-americano, 26 anos, 1 metro e 76, da equipe Sugarfoot. Participação da galera com a hashtag Band Esportes. Todo mundo ligadaço no WGP Toledo, no Paraná. Grande abraço, tive a honra de narrar o campeonato paranaense pela Band. Também alguns jogos do Toledo. Toledo, Colônia, grande time da cidade. Rodolfo Nunes também, Zorello, Annalise, Deucélio Rodrigues pra gente, um dos grandes nomes do MMA do Brasil. Deucélio Rodrigues realmente, um dos grandes nomes do kickboxing mundial, Ivan. Quatro títulos mundiais, lutou em vários, lutou, conquistou e defendeu o título em vários países do mundo. Lutou na Europa, meu amigo, deixou a marca lá, lutou aqui na América do Sul. Como eu disse, conquistou fora, conquistou aqui no Brasil, defendeu aqui no Brasil, defendeu fora. Enfim, é mais um atleta que deixa, né? Uma página muito bonita, escreve uma página muito bonita dentro do kickboxing brasileiro, dentro do kickboxing mundial. Sempre a sua família acompanhando, vocês tiveram a oportunidade de ver aí a Neida, a sua esposa, as suas duas filhas, juntas ali, acompanhando. Essa que será a luta de espírito do Deucélio. Deucélio é um atleta que orgulha, orgulha realmente o kickboxing brasileiro, não só por tudo que ele fez no ringue, mas pelo exemplo de vida que ele proporcionou a nós, kickboxers. Diano Marino, fala mais dos dois lutadores. O meu corner azul, de Los Angeles, Estados Unidos, equipe churra-fúrte kickboxing, é a luta de canha, vinte anos, um metro e setenta e oito, campeão da Copa do Mundo, campeão do Atlético-Landês e campeão do americano, o marco, Gervan Pauta Zá. O meu corner primeiro, de Guarapuá, Pará, equipe de sete-seiro, o líder do Céu Rodrigues, quatro e quatro anos, um mês de sessenta e quatro, sessenta e sete lutas, sessenta e seis jogadores, sessenta e seis jogadores, que é campeão mundial, profissional, e campeão para o americano, Senhor Rodrigues! Vamos então acompanhar, Paulinho Tebar aqui do meu lado, despedida de Delcélio Rodrigues, um momento marcante da história do kickboxing do Brasil, e o Paulinho olhou para o Delcélio e falou, esse é cascadura, esse eu conheço. É, e está sendo uma honra comentar a luta dele ao seu lado aqui, Ivan, porque eu sei da trajetória dele, não acompanhei, mas sei da história dele, então tem todo o meu respeito, toda a minha admiração, está sendo uma honra aqui comentar essa luta. Vamos então acompanhar, você ligado, na tela do PAN de Esportes, é a despedida de Delcélio Rodrigues, categoria peso galo, sessenta quilos, lembrando para você, embora aí esteja descrito cinco rounds, não, são três rounds de três minutos, luta de cinco rounds será a luta do main event, a luta principal da noite. Aí tenta o chute baixo, o norte-americano, German Baltazar, ele que tem ali uma bandeira do Brasil, em destaque, até o Paulinho observou isso aqui, me apontou no seu calção negro, com detalhes na colarção amarela, ele cruza uma, como se fosse uma calção, olha só que pancada duríssima do Delcélio! Que pancada duríssima do Delcélio! A família vibrou, já começou a contar ali, começou a contagem, o Hamilton, vai para cima o brasileiro, vai para cima o Delcélio, vamos lá! Delcélio na sua despedida já mostrou bem o cartão de visita, olha o cruzado de esquerda, ele em curta distância, ele mantém o ritmo da luta, está muito bem o Delcélio, boa esquerda, boa combinação, vai para cima o brasileiro, vai para cima o Delcélio Rodrigues, na sua despedida, o lutador de 44 anos, vai completar 45 em maio, a família toda está acompanhando! Aí o chute baixo do Delcélio, Delcélio Rodrigues e German Baltazar, restando 1 minuto e 10, tenta o chute baixo, o German Baltazar passou completamente no vazio, o tento brasileiro tem que tomar cuidado, norte-americano é muito difícil, já mostrou bem o seu cartão de visitas, mas tem de respeitar, boa combinação do German Baltazar, vai de novo para cima! Delcélio Rodrigues tentou de novo cortar a distância, ele vai com tudo! Ele já tenta o chute baixo, já vai para cima, trabalhando com a direita, reinício de luta, e não tem jeito, o Delcélio Rodrigues ele tem de trabalhar na curta distância, envergadura do norte-americano é maior, não pode aplicar a rasteira, pediu desculpas ali o German Baltazar, e aí aquele coro tradicional, em todo lugar que tem luta internacional e tem brasileiro, no ringue, no cage, seja onde for, o tradicional 1 vai morrer, vai terminar o primeiro round, German Baltazar, bom chute baixo do norte-americano, fim do primeiro round, Delcélio Rodrigues, German Baltazar, é a despedida do tetracampeão, mundial, mundial profissional, Paulo Zorello analisa, um belo round, principalmente o knockdown, knockdown, abriu 10x8, espetacular, pintou, se colocou na distância, enfiou a direita duríssima, entrou inteira a direita, olha como entra, acima do queixo, ali se é um pouquinho mais baixa, ficava, ficava, não voltava não, pegou um pouco acima do queixo, agora deu certo, precisa ter calma, precisa ter calma, foi muito afoito lá depois do knockdown, espera meu amigo, abriu 10x8, fica tranquilo, espera o German, que ele vai ter que vir para o jogo, e o contra-golpe do Delcélio, é muito mais eficiente na entrada, ou seja, bater repetindo, bater de encontro, está muito bem o brasileiro, bela luta. Paulinho Tebar analisa, o primeiro round, de Delcélio Rodrigues e German Baltazar. É também, acho que ele tem um pouco mais de calma agora, está ganhando a luta, tem que ter calma, contra-golpear, sem pressa de terminar a luta, está ganhando a luta, então é só administrar agora, a chance de encaixar a mão, coloca outra mão dura daquela, que aí ele, garante a luta. E essa é a minha preocupação também, os Aurélio e o Tebar destacaram muito bem, porque ele vai, ele tenta atacar de uma maneira muito forte, mas tem que tomar cuidado com a envergadura do norte-americano. Olha só de novo, vai para cima o Delcélio. Essa é a minha única preocupação, a envergadura maior do norte-americano, que pode contra-golpear com mais efetividade. Mas a impressão que me dá até aqui, é que o único que encontrou a distância para atacar é o Delcélio Rodrigues. Tentou chute baixo, se entra essa direita, era um abraço. Nunca o escorregão foi tão proposital para o norte-americano, que se entra, olha aí de novo, foi para cima, ele vai com tanto ímã do que acabou até perdendo equilíbrio. 1,45. Agora os dois vão um chute colocado ali, tentou um chute rodado, acabou pegando na coquilha do norte-americano. O Hamilton pega e vai verificar se está tudo ok, e a luta é reiniciada. 1 minuto e 34. É a despedida de um dos grandes nomes da história do Geek Boxing Nacional. É o Delcélio Rodrigues, que no bate-papo muito legal, ele falou, olha, já fui pipoqueiro, já fui engraxate, comecei a treinar com 12 anos nessa época, engraxava sapato. E ele falou que é a última luta mesmo, é a raspa do tacho. Como ele brincou, eu estou na raspa do tacho, então é a minha última luta. É como se estivesse valendo o título. E vai para cima de novo. Veja como se aproxima, mas aí tem que tomar cuidado com o contra-gópio. Acabou se desequilibrando ali. A gente acabou vendo na visão aérea, não viu com tanta efetividade o desequilíbrio do brasileiro. 50 segundos. Vai terminar o segundo round, tentou ali ameaçar com o chute baixo. Aí os dois no chute baixo, tentou ali a combinação, o German Baltazar. Recua o norte-americano, avança Delcélio Rodrigues. Vai para a combinação, tenta partir com tudo para cima. O German Baltazar começa a contra-golpear. Menos de 30 segundos, mas Delcélio não desiste. Insiste, vai à luta. Menos de 20. Chute baixo acabou dando uma desequilibrada no Delcélio Rodrigues. Tem que tomar cuidado, porque ele tem um knockdown de diferença. Aí de novo, tenta a combinação, tentou o chute frontal. Ali o German Baltazar, assimilou bem os golpes do Delcélio Rodrigues. Aí o chute lateral. Fim do segundo round. Delcélio Rodrigues e German Baltazar, Paulo Zorello. E aí um round muito mais interessante, muito mais equilibrado, né? O German mostrando por que veio, né? Atleta que se movimenta muito bem, usa bem a envergadura, se movimenta para os dois lados, rebateu, rebateu, usou o jab, usou o direto, contra-golpeou com o low kick, e complicou a vida do brasileiro nesse round. Delcélio trabalhou muito bem, ainda colocando os golpes com potência, principalmente no low kicks. Precisa parar de chutar de primeira, precisa fintar. Ou seja, ele precisa ir aproximando, não tem que correr para cima do aniversário. Vai se aproximando, se aproximando, e põe na alça de mira, que o golpe dele é muito mais potente. Para mim, um round equilibrado 10x10, Delcélio continua na frente 20x18. Paulinho Tebar concorda com Zorello, Paulinho. Concordo, concordo sim, acho que ele tem que ir encurralando, o americano, encurralando devagar, e soltar essa direita dele, ou cruzar de esquerda e voltar chutando de direita. E mesmo assim, acho que ele também levou uma leve vantagem no segundo round. Só um nocaute aí, salvo o americano. Vamos continuar torcendo aí para o Sérgio. É o Delcélio Rodrigues, 66 vitórias, tentou o soco rodado. Quase, quase consegue. 66 vitórias, 66 por nocaute. Passou ali o chute baixo, tenta de novo o chute baixo. Soco rodado na sequência, contra-golpeia bem o americano. O German Baltazar também é muito rápido, é esperto. É o que a gente falou, tem envergadura maior. Pode trabalhar melhor nesse contra-golpe, até da média para a longa. Tem que ser muito atento a que horas vai atacar e como vai atacar o Delcélio Rodrigues. Tentou o chute ali rodado, na sequência até ameaçou, mas já não valia mais nada. Restando dois minutos. Tentou o chute baixo, passou o rodado no vazio. De novo, ele tenta ali trabalhar na linha de cintura. Já sai rapidamente do raio de ação ali o German Baltazar. Chute baixo do German Baltazar, agora o chute frontal. Agora avança o Delcélio. Mas recua muito bem, sai muito bem do raio de ação o German Baltazar. Tentou o chute alto, responde com o chute baixo. Restando um e trinta. Imagina a ansiedade da família, de quem acompanhou a carreira toda do Delcélio nesse momento. Muito perto de encerrar com vitória. Uma carreira vitoriosa de novo, ele tenta partir para cima. German Baltazar é esperto, ele está ali com a esquerda, trabalhando o Jeb só no contra-golpe. Olha o chute rodado duríssimo do German Baltazar. De novo, ele ameaçou o chute alto, saiu do raio de ação o Delcélio. Os dois no centro, tenta avançar de novo. Os dois no chumbo trocado. Um minuto. Chute baixo mais uma vez, foi na combinação. Aí uma das filhas, justamente o do Delcélio, desesperada também. Do lado esquerdo você acompanha. E é o que a gente falou, não tem como não se desesperar, né? A última luta do pai. Mas está bem na luta do Delcélio até aqui. A gente volta para o plano inteiro na imagem, 40 segundos. Vamos para os instantes finais, o Delcélio está com a luta na mão. Vai na combinação de German Baltazar. Tem que tomar cuidado, porque o norte-americano pode tentar um sprint nesses 30 segundos finais, porque ele sabe que a luta não está com ele. Aí a outra filha, acompanhando também a luta do pai. Ansiedade nos olhos, vai para cima o Delcélio Rodrigues. Tem que tomar cuidado com o contra-ataque do German Baltazar. O semblante das duas de total apreensão. Não poderia ser diferente. Segundo os sinais, vai terminar. Contra-golpeia o German Baltazar. A luta está na mão do Delcélio Rodrigues. Vai terminar. Fim de papo, fim de luta. Delcélio Rodrigues e German Baltazar. Aí as duas filhas, a mãe, aplaudindo de pé o que merece, porque fez um grande confronto. 44 anos, um dos grandes nomes do kickboxing nacional. E cá entre nós, Paulo Zorello lutou como um menino. Botou o garoto de 28 anos no bolso nos dois rounds. No terceiro, até acho que o norte-americano surpreendeu. Poderia até ter um 10 a 9. mais dos dois primeiros e aquele cartão de visita nos instantes iniciais do brasileiro. Foi um momento sensacional da luta, Zorello. Exatamente, Ivan. Exatamente. Aquele primeiro, o início, surpreendeu, abriu o knockdown. E aí, meu amigo, dali em diante, ele soube administrar a luta, continuou apertando bem o que tinha que apertar e venceu. Venceu e convenceu. É bacana esse resultado, coroando essa carreira magnífica que ele teve. Eu lembro do Celinho quando estreou ainda no profissional, quando fez o seu primeiro título brasileiro em 97. São quase 20 anos contra o Reinaldo Sange. Conquistou o título brasileiro lá no Clube Atlético Ipiranga, no Belo Barco de Ipiranga, lá no Vovô da Colina, lá em São Paulo. E dali em diante, campeão sul-americano, campeão mundial, lutando fora, defendendo o título no Brasil, no exterior, conquistando o Brasil no exterior, repetindo o que eu já falei aqui no início da luta. Grande vitória do Celinho Rodrigues, grande carreira, fecha com chave de ouro e escreve realmente mais uma página vitoriosa do kickboxing brasileiro e mundial. Aí os aplausos sinceros do público presente. Você viu ali, além do público que aplaude a filha ali com as mãos perto do rosto, como se fosse um sinal de oração no momento total, lógico, a apreensão, o medo, a ansiedade é total, mas o Delcelio foi muito, muito bem nessa luta. Vamos então agora ao anúncio oficial. Aí você vê de novo, do lado esquerdo, uma das filhas do Delcelio, do lado direito o pai, ele que brinca, ele falou, eu sou sempre criança, eu vou sempre ser uma criança e vou lutar sempre desse jeito. Hoje mostrou, parece um menino, 44 anos, foi pra cima, não quis nem saber. dinheiro marino, traz o anúncio oficial, a despedida de Delcelio Rodrigues, dos ringues do kickboxing do Brasil e do mundo. E o vitor do desafio internacional é do Delcelio Rodrigues. Tá aí, vitória de Delcelio Rodrigues. Se despedindo com chave de ouro de algo que sempre fez parte da cadeira dele, as vitórias. Dessa vez não foi por nocaute, a primeira vitória dele que não é por nocaute, mas tem o mesmo gosto. Aí a homenagem legal, o Delcelio com a bandeira dos Estados Unidos, o German Baltazar com a bandeira brasileira, um momento mágico da história do esporte. E agora os aplausos que tem que ser dados por todo o público, você que tá aí em casa, você que é fã do kickboxing nacional, você que tá aí acompanhando em Maringá, no Paraná, são os aplausos de muito obrigado pelo agradecimento por tudo o que prestou como lutador, todos os serviços prestados, tudo o que fez o Delcelio Rodrigues. Como a gente já destacou, ele falou durante toda a carreira, ele já fez de tudo, pipoqueiro, engraxate, treinava com 12 anos, enquanto ele treinava, seguia na carreira ainda como engraxate, vendia pipoca na rua ainda como um moleque novo. Fala que o esporte mudou bastante a vida dele, ensinou a ter disciplina, a ter respeito e mais do que isso, conseguiu levar o nome do Brasil nesse esporte tão consagrado aqui no nosso país, aos patamares como o único brasileiro tetracampeão mundial profissional, o ACO, uma despedida com chave de ouro do Delcelio Rodrigues Paulo Zorello. Realmente, despedida com chave de ouro, nosso tetracampeão mundial, é carreira, é carreira, construiu uma carreira como atleta, agora começou a construir uma carreira como técnico também, dá com pouco, vai passar a menos, enfim, acontecendo tudo que teria que acontecer realmente na carreira desse atleta, na carreira vitoriosa desse atleta. Paulinho Teba, nós tivemos a honra de transmitir mais um momento histórico do kickboxing do Brasil, que já tenho experiência de transmitir o judô, o MMA, o kickboxing, eu estou junto com o Zorello há mais de dois anos, a gente transmitindo o WGP Kickboxing, esse é mais um, acho que até desses dois últimos anos, o Zorello há de concordar, o momento, acho que mais marcante da história do kickboxing nacional, e não só nacional, mundial, estamos falando não de qualquer lutador, não só de um grande lutador do Brasil, mas de um tetracampeão mundial profissional, e a gente sabe que existem grandes países com grandes lutadores, os Estados Unidos, principalmente a Rússia, e é sempre um momento marcante, nós fizemos parte da história de levar mais uma vitória, que foi sempre o caminho traçado pelo Delcelio, como a gente já pisou, 66 vitórias, agora a vitória de número 67, a primeira que não é por nocaute, é realmente um lutador incrível, e levar esse momento ao amigo do kickboxing, ao amigo das lutas, é sempre um momento muito marcante, Paulinho. Ah, com certeza, eu me sinto privilegiado em estar aqui com o Paulo Jorello, com você, comentando a luta do Delcelio, assistindo ao vivo, então, está de parabéns, caiu para dentro os três rounds, com disposição, dava para ver na fisionomia dele que ele não ia perder essa luta, ele não ia deixar o americano levar dele, essa a despedida nem ferrando, então, que me sinto privilegiado mesmo de viver essa luta dele e a vontade que ele teve nessa luta. Está aí o nosso Paulinho Tebar, que a gente, mais uma vez, torce para que tenha o mesmo caminho de sucesso do nosso Zorello, o nosso comentarista, do nosso Delcelio Rodrigues, e o Dier Marino está ao lado dessa lenda do kickboxing nacional, com 44 anos, lutou que nem um menino, lutou como um moleque, ele sempre destacou que nasceu criança, vai morrer criança e sempre vai sentir como um garoto, como um menino, lutando e agora nessa nova carreira como treinador, Dier Marino, ao lado da fera, ao lado de Delcelio Rodrigues. O presidente Paulo Zorello está aqui, fez trajetória comigo, abriu as portas lá fora, a CBKB, eu nunca decepcionei, nunca decepcionei o meu país. Agradecer esses títulos aqui é de vocês, é do Brasil, é de Guarapobo, é de Maringá, a minha cidade, que o pessoal está lá me assistindo, é de vocês, é de Guarapobo, é isso assim, galera, ninguém te olha de nós, é de adversário duro e o mais duro não é quando você está lutando, é quando você dá um knockdown e o cara volta. Esse que é o nível do atleta do adversário. Agradecer meu pai, minha mãe, meus irmãos que estão aqui comigo e apoiando a toda essa torcida, a todos vocês. Esse título aqui, como eu falei, é do Brasil, é nosso, quatro títulos mundiais, encerro minha carreira com muita honra, muito orgulho, uma luta difícil, que era de se esperar, 45 anos que vou fazer mais se bem. Então, para mim, sair dos rins e tratar só dos atletas, poder prestigiar o evento, dói no coração. Mas, assim, Deus já me avisou que esse é o momento, que não podia ser diferente, tinha que ser difícil mesmo. lesões vieram e foram e graças a Deus eu consegui chegar aqui sem nenhuma lesão. Há duas semanas atrás, eu não sabia se lutar. Rompi o pubis, eu rompi, e graças a Deus eu recuperei. nascemos para vencer e não para ser vencido. Vamos ao próximo combate, meu adversário, parabéns para ele, os americanos, mas é isso aí, deu Brasil, e é isso, vamos com orgulho, com muita fé em Deus, sempre, e família, acima de tudo família, minha esposa, minhas filhas, que sempre me acompanharam. é para vocês nessa vitória também, é isso aí, meu amor, é isso aí, minha família, obrigado, obrigado a vocês, presidente, a todos, a salva de palmas, ficou meu, vamos de frente. Está aí, Delcélio Rodrigues, esses aplausos são em forma de muito obrigado a tudo que prestou ao kickboxing nacional e ao esporte do Brasil, no mundo todo.